E aí galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal, se acredita? Sim, pronto, é... o vídeo vai... não, hoje eu estou trazendo outro vlog, que é de uma festa de uma amiga minha, Andrine, se quiser ela já apareceu aqui, não apareceu não, ela já apareceu aqui em playlist de funk, é uma festa dela, ela já completou ano, mas só que hoje dia 10, hoje dia 10, ela está fazendo hoje, dia 10 no domingo, aí não sei se vai sair hoje ainda, ou se vai sair amanhã, na segunda, e tal, e eu estou gravando. E eu vi mais 12 youtubers, 3 quer dizer, que ela também é, o canal dela vai estar aqui na descrição, o dela, que é Andrine Souza, o de Arthur, Arthur Backlog, eu acho, e o de Kaona Camille, e só. Deixa eu ver se não tem mais não, gente, só tem esses mesmos aqui, da rua, e tal, e é isso, gente, estamos depois de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Mãe, 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 Mãe. Tiago, não gosta de abraços. Com quem será? 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 Vai fazer até graça, hein? Com quem será? 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 Eu queria agradecer a todo mundo que fez o aniversário de Eadrine, primeiramente de minha mãe, que minha mãe ajudou-me. Eeeeeee! Vai! Só isso! Quero bolo! Quero bolo! Quero bolo! O primeiro pedaço é para aqui, Andrine! Um segundo, então!